Bom dia, antes de mais, queria agradecer a vossa disponibilidade por terem vindo cá à nossa ilha e nos darem a oportunidade desta formação que é magnífica. O conteúdo é espetacular, o formador é ótimo, está tudo muito bem programado, muito bem organizado e só tenho a aconselhar às pessoas que têm uma vista de olhos no Portal do Sucesso, têm muito a aprender convosco. Devem começar para verem qual é o ponto de interesse que precisam para o seu negócio porque vocês têm produtos para todas as áreas comercialmente e até a nível individual. Agora foi o melhor tema que encontrei gratuito que reúne os requisitos todos essenciais e o responsa. Portanto, ele vai funcionar, ou seja, no limite, se não tiverem nenhum plugin no mobile, ele funciona bem no mobile, ajusta automaticamente e funciona muito bem. As próprias estatísticas do servidor é um bom complemento às estatísticas do Google, as estatísticas do YouTube ou outro tipo de ferramentas que me dê feedback, o próprio Google AdWords. Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto